É isso, André Almeida, encerrando. Fortaleza embarca a Miranda Libertada, e Vosvoda comenta, corrigir erros. Fortaleza perdeu para Bragantino na Série A e já pensa nas oitavas de final da Sul-Americana, diante do Libertada, na terça. Após derrota para o Bragantino por 3 a 0 pela Série A. O Fortaleza embarcou para São Paulo na manhã deste domingo, 30. Nesta segunda, a delegação embarca para o Paraguai em voo direto no período da manhã e realiza treino de apronto em Assunção. Vosvoda comentou sobre a mudança de pensamento para encarar o Libertada, nesta terça-feira. Às 19 horas, horário de Brasília, no primeiro jogo das oitavas de final da Sul-Americana. Tanto no futebol como na vida muitas vezes se espera algo e acontece outra coisa diferente. Temos que estar preparados. São momentos difíceis, que temos que estar juntos e acreditar. Não podemos esquecer, temos que analisar, corrigir erros. Lógico que tivemos erros e fomos penalizados. É estarmos juntos agora, temos que fechar, jogadores, comissão e todo o clube. O torcedor necessita de uma resposta e vamos trabalhar para isso, afirma o técnico do Fortaleza. O Fortaleza sofreu a terceira derrota seguida na Série A, contra o Bragantino, em casa, e recebeu críticas dos torcedores. Vosvoda analisou. No primeiro tempo, tivemos chances para fazer mais de um gol, sofremos um gol de bola parada. No segundo tempo, o rival foi superior e sofremos muito. Tentamos corrigir os erros. São três partidas com derrotas, mas é confiar, acreditar e seguir trabalhando, afirma Vosvoda. Tentamos corrigir os erros.